Não, não posso calar Se esta luz apagar, o mais difícil será Pra vencer e chegar, com a espada na mão Não, não posso calar, se não as pedras vão clamar Não, não posso parar, de brilhar na escuridão Se esta luz apagar, o mais difícil será Pra vencer e chegar, com a espada na mão Tudo neste mundo é passageiro Se você quer ser primeiro, abra o seu coração Tudo neste mundo é passageiro Se você quer ser primeiro, abra o seu coração Tudo posso naquele que fortalece a minha vida Minha vida mudou, não sou mais um pobre de amor Vou falar sem parar, neste poder, neste amor E ainda lutar, contra o tentador Tudo posso naquele que fortalece a minha vida Minha vida mudou, não sou mais um pobre de amor Vou falar sem parar, deste poder, deste amor Tudo posso naquele que fortalece a minha vida E ainda lutar, contra o tentador Tudo neste mundo é passageiro Tudo neste mundo é passageiro Se você quer ser primeiro, abra o seu coração Tudo neste mundo é passageiro Se você quer ser primeiro, abra o seu coração Tudo neste mundo é passageiro Se você quer ser primeiro, abra o seu coração Se você quer ser primeiro, abra o seu coração A luz de Deus em mim nasceu Sou um novo homem, meu passado morreu Tanta alegria eu sinto agora Pois Jesus Cristo me deu a vitória A luz de Deus em mim nasceu Sou um novo homem, meu passado morreu Tanta alegria eu sinto agora Pois Jesus Cristo me deu a vitória Eu amo meu Deus Eu amo meu Deus Eu amo meu Deus, meu Rei Te louvarei Ó meu Jesus, Tu és a paz Quem me conduz eu cantarei Com muito amor ao Rei dos Reis Meu Salvador Eu amo meu Deus Eu amo meu Deus Eu amo meu Deus Eu amo meu Deus, meu Rei Eu amo meu Deus, eu amo meu Deus, eu amo meu Deus, meu rei Tudo que a Bíblia diz, está se cumprindo Guerras e terremotos, nações se destruindo É a grande guerra sem solução Guerra chamada, tribulação Está escrito no Apocalipse Está escrito no Apocalipse Você pode até duvidar de mim Acredite se quiser, mas é o fim Você pode até duvidar de mim Acredite se quiser, mas é o fim O sol vai se apagar A lua vai se escurecer As estrelas não vão mais brilhar A terra vai tremer É a grande guerra sem solução Guerra chamada, tribulação Está escrito no Apocalipse Está escrito no Apocalipse Você pode até duvidar de mim Acredite se quiser, mas é o fim Você pode até duvidar de mim Acredite se quiser, mas é o fim Lendo o Evangelho encontrei a solução Que Cristo é aquele que nos dará salvação Você precisa querer, você precisa, você precisa ter Você precisa conhecer o meu Jesus Você precisa crer, você precisa ter Você precisa conhecer o meu Jesus Quero ver você de braços dados com Jesus Gozando alegria e paz na plena luz Você precisa crer, você precisa ter Você precisa conhecer o meu Jesus Você precisa crer, você precisa ter Você precisa conhecer o meu Jesus 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 Precisamos entregar correndo a mensagem do Senhor Pois Ele está voltando Vem colher o que você plantou Precisamos entregar correndo A mensagem do Senhor Pois Ele está voltando Vem colher o que você plantou Desperta meu irmão Desperta meu irmão Enquanto há tempo Desperta meu irmão Desperta meu irmão Enquanto há tempo Desperta meu irmão Desperta meu irmão Enquanto há tempo É tão triste não acreditar Que esse mundo é tão passageiro E que existe um lugar Preparado para um verdeiro É tão triste não acreditar Que esse mundo é tão passageiro E que existe um lugar Preparado para um verdeiro Desperta meu irmão Desperta meu irmão Enquanto há tempo Desperta meu irmão Desperta meu irmão Desperta meu irmão Enquanto há tempo Desperta meu irmão, desperta meu irmão enquanto há tempo Desperta meu irmão, desperta meu irmão enquanto há tempo Desperta meu irmão, desperta meu irmão enquanto há tempo Um dia eu vou morar no céu Oh meu senhor No céu eu vou gozar Alegria, paz e amor Senhor, eu quero a sua paz E a esperança que me satisfaz Senhor, eu quero a sua luz E a esperança que me conduz Vamos todos falar De Cristo, nosso Senhor Bala e sua glória Que no céu vamos encontrar Senhor, eu quero a sua paz E a esperança que me satisfaz Senhor, eu quero a sua luz E a esperança que me conduz Senhor, eu quero a sua luz E a esperança que me satisfaz Senhor, eu quero a sua luz E a esperança que me conduz Que me conduz Cristo é meu mestre Meu salvador Meu grande amigo Teu eterno amor E eu sou tão feliz E não sei como expressar Só tenho esperança Que em breve vou morar Vem além Vem além Cristo me comprou Cristo me comprou Com teu sangue precioso Minhas vestes são lavadas No teu sangue 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 Glorioso Jesus Jesus Os caminhos Os caminhos Os caminhos do mundo Cristo Levam o homem ao céu Seja como um forte farol Numa noite sem luar Que brilha Que brilha como o sol O caminho até chegar Atrás ficando as trevas Sem poder te acompanhar Assim você será feliz Em todo o seu viver Forte como um leão E pronto pra vencer Qualquer tribulação Que lhe aparecer Aí você compreenderá Que pra ser um vencedor Tem que lutar Com força e vigor E amando uns aos outros No céu chegará Aí gelado ficará Seu nome lá na glória Marcados de amor Seus passos de vitória São esses requisitos Pra no céu chegar Seja como um forte farol Numa noite sem luar Que brilha E brilha como o sol O caminho até chegar Atrás ficando as trevas Sem poder te acompanhar Assim você será feliz Em todo o seu viver Forte como um leão E pronto pra vencer Qualquer tribulação Que lhe aparecer Aí você compreenderá Que pra ser um vencedor Tem que lutar Com força e vigor E amando uns aos outros No céu chegará Aí gelado Aí gelado ficará Seu nome lá na glória Marcados de amor Seus passos de vitória São esses requisitos Pra no céu chegar Prova de amor Maior não há Só em Jesus Cristo Só em Jesus Cristo encontrará Venha Venha meu irmão Conhecer Jesus E ganhar E ganhar A sua salvação Ele é o nosso mestre E também a luz É o caminho Que nos conto Que nos conto Não Jamais Te deixarei Meu grande mestre rei Minha vida Te entreguei Não Jamais Te deixarei Meu grande mestre rei Minha vida Te entreguei Oh meu grande mestre Querido salvador Que por nós na cruz Teu sangue derramou Que por nós na cruz Com nossos pecados Com nossos pecados E ao terceiro dia E ressuscitou Não Jamais Te deixarei Meu grande mestre rei Meu grande mestre rei Minha vida Te entreguei Não Jamais Te deixarei Meu grande mestre rei Minha vida Te entreguei A minha vida Te entreguei A minha vida Te entreguei Te entreguei A minha vida Te entreguei Te entreguei A minha vida Te entreguei Te entreguei Te entreguei Te entreguei Eu te escolhi, porque Deus te escolheu, pra mim, amor. Quero dizer, que esta é a nossa união, veio de Deus nosso Pai, ao nosso coração. Te amo, eu te amo, eu te amo, amor, amor. Te amo, eu te amo, eu te amo, amor. De Véu e Grinalda, eu sonhava em te ver, caminhando comigo, para os pés do altar. O meu sonho realizou, e contigo eu estou, porque Deus os amou, e nos abençoou. Te amo, eu te amo, eu te amo, amor, amor. Te amo, eu te amo, eu te amo, amor, amor. Te amo, eu te amo, amor, amor.